Música 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 Vamos botar uma folha de gelar pra vocês que não tem ideia do valor dele Música Nós estamos fazendo Hill Kill Música Vem Blumenau Estamos na rua Pomerode Subindo a escada Olha o grupo aí correndo a direita Olha o frente que lindo, bem germânico Música 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 1 Letreiro e Prefeitura Municipal Música Aí a Prefeitura Música 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 Olha que coisa bem linda Isso é a Prefeitura Gigante De Blumenau Santa Catarina Construção de 1978 Em estilo germânico Graças ao empresário Udo Xadraque Que indo a Alemanha Viu uma construção de Prefeitura Antiga lá da cidade E trouxe essa ideia para o Brasil Para Blumenau Música Música Gente Gente Plumenau Eu amo Amo Plumenau Olha que massa, tem tudo florido, tudo arrumadinho, a cidade inteira é assim, toda cheia de canteiros. Tchau! Dá um tchauzinho. 2. Praça da Paz. Isso aqui de caminhar à noite é bonita essa cidade, hein? Olha só. Praça da Paz. Praça da Paz. E aqui, ó. Oi, estamos aqui. Estou aqui. No monumento, dentro do globo, que tem dois metros de diâmetro, tem porções de terra de cada continente do planeta. As mãos segurando o globo simboliza a paz entre os povos do mundo. 3. Relógio das Flores. Feito no ano 2000, em comemorações aos 150 anos da cidade. 4. Tour pela 15 de novembro. Rua principal do centro de Blumenau, feita em 1890 e com traçada original desde 1902. Ela comporta mais de 35 casarões que fazem parte do patrimônio histórico da cidade. Em estilo germânico. Antigamente conhecida como Rua da Linguiça. 5. Teatro Carlos Gomes. Prédio de 1860, espaço para cultura e arte em todas as suas formas de expressão. 6. Catedral São Paulo Apóstolo. Prédio de 1958, estilo moderno, com círculos eletrônicos, relógio alemão e entalhes em madeira. 6. Manzoleu do fundador da cidade, Dr. Herman Blumenau. 6. Catedral São Paulo Apóstolo. Construído em 1974, abriga os restos mortais do fundador da cidade e seus familiares. 8. Museu da Cerveja De 1996, o espaço mostra a evolução do cenário cervejeiro em Santa Catarina explicando os processos e mostrando através dos objetos tudo sobre as indústrias cervejeiras da região e do mundo 9. Cemitério dos Gatos Atrás do parque Edith Gartner, existe um lugar muito curioso o Cemitério dos Gatos Edith era parente do fundador da cidade ela foi atriz e apaixonada pelos bichanos teve em torno de 50 gatos em sua vida e neste curioso lugar ela enterrou seus gatos mas existem apenas as lápides com os nomes e os túmulos de 9 gatos e hoje o espaço também abriga exposições de artistas sobre o tema dos felinos A Cidção dos Gatos A Cidção dos Gatos A Cidção dos Gatos 10. Rua das Palmeiras 11. Marco inicial da cidade 12. Vila Germânica Como o nome já diz, construída em estilo germânico é um lugar de grandes eventos como a Hortoberfest, Festival Cervejeiro, Magia de Natal e outros. A entrada é gratuita e funciona das 8 horas da manhã à meia-noite com muitas lojas de artigos artesanais, gastronomia e diversão para todos. Um excelente e lindo lugar! Música Música Nosso guarda-chuva! Música Gostou? Legal! Olha como é que é aqui! Música 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 Curtiram conhecer tantas coisas para fazer em Blumenau Santa Catarina? Curte compartilhe comente Agora somos Granada Everland Até a próxima Música Time of the long time We don't know that we don't know Time of the long time Time of the long time